Eu apoio a RSTP porque reconheço o papel da RSTP na comunidade. Ao longo desses 10 anos, a RSTP tem desempenhado um papel fundamental com vários projetos que têm vindo a desenvolver em prol dos santumenses e para santumenses. Apoiando a RSTP é apostar num santo meio príncipe melhor. Apoie você também. A RSTP, a voz do povo.